Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de notícias do Flamengo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem nenhuma novidade. E hoje trazemos uma notícia quente, uma oferta milionária está prestes a chegar à mesa da diretoria rubro-negra. O Alnasrar, clube que conta com a presença de Cristiano Ronaldo, está disposto a desembolsar uma verdadeira fortuna, nada menos que 100 milhões de reais, para levar o craque do Flamengo. A proposta é para levar a Rascaeta, que, segundo informações do perfil Bastidores Fla, não está passando por seu melhor momento no clube. O uruguaio, que chegou em 2019 e se tornou um ídolo ao lado de Gabigol, enfrenta críticas pelo desempenho físico e pela inconsistência em campo. Apesar de ser um dos principais jogadores do elenco, a possibilidade de sua venda tem gerado debate entre os torcedores. Nas redes sociais, muitos rubro-negros veem a proposta como uma oportunidade de fazer uma negociação vantajosa, enquanto outros preferem manter a Rascaeta no time. O Flamengo, que enfrenta um ano sem títulos e sob pressão, busca reforçar seu elenco para alcançar a classificação para a fase de grupos da Libertadores de 2024. Com um títulos à frente do comando, a pressão aumenta, e cada decisão da diretoria se torna crucial. Fiquem ligados para mais atualizações sobre essa possível transferência e outros acontecimentos importantes no Mengão. Inscrevam-se, ativem o sininho e vamos juntos acompanhar o desenrolar dessa história. Saudações rubro-negras!